Aí a minha filha nasceu sexta, domingo, eu tinha até alta e ia embora pra casa, chegou no domingo, feliz pra caramba, ia embora com a minha filha finalmente, parada de gastar dinheiro, tava indo embora, entrou a pessoa mais filha da puta que eu já vi nessa vida, juro, mas não tem um político que se aproxime dela, a Rosângela, Rosângela é a enfermeira do Promatre, aquele satanás de branco do caralho, tentou roubar minha grana os três dias que eu tava lá, tava no ódio daquela mina, quer dizer, tu tem noção, imagina a cena, o maior empolgadão, empurrou no carrinho da minha filha e ia embora, assim, maior felizão, ia aparecer a Rosângela, botou a cabeça na porta e falou, pai, não vai embora não, a gente precisa conversar, falei, Rosângela, não dá mais, cara, você me sufoca, eu preciso de um tempo, ai, como você é engraçado, que legal ter um comediante aqui, falei, eu não tô brincando não, fala, para meu, você é mó divertido, eu falei, não tô brincando, eu te odeio de verdade, fala, para meu, você é mó legal, olhou pra minha esposa assim, tava na cama, falou, nossa, deve ser muito legal ser casada com ele, né, minha mulher, não, e eu te odeio igual o meu marido também, que pela primeira vez, depois de oito anos de relação, a gente se uniu, só para odiar a Rosângela, que momento mágico, eu falei, Rosângela, o que que você quer, fala logo, eu tô doido pra vazar daqui, ela falou, não, é uma coisa muito importante, que envolve a sua filha, eu falei, o que que foi, precisar conversar, sobre o lance do teste do pezinho, que teste do pezinho, da sua filha, a gente precisa fazer o teste do pezinho, falei, mas eu fiz, tá com os pezinho, porra, é o terceiro dia hoje, você acha que eu não percebi, minha filha sem o pé, puta pai distraído da porra, né, era por isso que o sapatinho não encaixava, só o cotoquinho aqui, né, o bagulho, ficava caindo toda hora. Como o senhor é divertido, não, o senhor não entendeu, vou te explicar, o teste do pezinho é o exame que a gente faz para descobrir futuras doenças da criança, então, dentro desse exame, temos um plano do nosso pacote, falei, como assim? Plano, pacote? Porra, é o teste do pezinho ou a net? Me dá a diabetes, o brasileirão série A, então, quero o paper, viu? Ela explicou, é assim, pai, no primeiro plano, o senhor pode descobrir até três doenças que sua filha pode ter, o senhor não paga nada, o convênio cobre, tem o segundo plano que o senhor pode descobrir cinco doenças, só vai pagar a taxa simbólica, e tem o terceiro plano, que esse é o master, né? E no master, o senhor vai pagar apenas mil e oitocentos reais, só mil e oitocentos, você, Angelo? Falou, é, mil e oitocentos, eu falei, tá porra, o gerente enlouqueceu! Velho! Ô, Ricardo tá biruta, puta que o pariu! Você tá louca, porra, mil e oitocentos é o teste do pezinho do Shaquille O'Neal? Falei, irmão, arranca o pé da essa criança, compensa ter pé hoje em dia não, tá doido? Vai pra casa na bananeira, não vale a pena não. Ela falou, ela mó sem graça, a Rosângela olhou assim e falou, é, mil e oitocentos é um pouquinho mais apertado, né? É, um pouquinho mais apertado, é meu pau no teu cu! Só que é um roubo desgraçado, caralho! Ela olhou pra mim e falou, é, pensando bem, o senhor não é tão engraçado assim, não? Mas vou te avisar, ó, é mil e oitocentos, eu sei que é mais salgado, mas em compensação, o senhor pode descobrir até quarenta doenças que sua filha pode ter. E senhoras e senhores, era o terceiro dia da minha filha no mundo, tinha acabado de me tornar pai, a Rosângela foi lá, juntou quarenta doenças, tacou as quarenta na minha cara, é claro que eu paguei os mil e oitocentos, porra, é saúde da minha filha, velho, vocês acham que eu vou pensar em grana, economizar nessa hora? Nem fudei, não tá doido? Ah, nem foi por isso. Na verdade foi porque a filha da puta da Rosângela, falou na frente da minha esposa, vocês acreditam, velho? Que eu já tava decidido, falei, vamos no de três, não tem mais que três não, é impossível. Ah, na boa, cara, que criança é essa que vem com quarenta doenças? Quarenta, se minha filha vem com quarenta doenças, eu devolvo, tá estragada. Mano, quarenta doenças, o bebê vai pedir música pro Drauzio Varela, tá louco. Quarenta, tinha que vir a foto da minha filha no maço do derby, tá ligado? Mano, fumar a causa alícia, botar o bagulho aqui. Pagamos lá essa porra dos mil e oitocentos, acabou, pagamos, saiu o resultado tipo uma semana depois, graças a Deus, a alícia é ótima, não tinha nada assim. Aí uma semana depois, cara, não sei o que aconteceu, do nada, ela acordou, ela chorava, essa criança chorava, se contorcia, parecia que ela tinha dor na barriga, tá vendo? Chorando pra caramba, eu falei, mô, corre, olha aquilo. E não é que ela pegou a quarenta e um? Falei, menininha tentada do caralho, né? Não, pensa o desespero, segunda semana da criança em casa chorando de dor, levamos na pediatra, consulta de emergência, mais trezentos conto, cara, só gasto, impressionante. Aí chegamos na pediatra, a mina veio acalmando a gente, né, minha mulher pela alícia, eu pelos trezentinhos, ela falou, ó, fiquem tranquilos, pô, a alícia não tem nada, ela é muito novinha, ainda nem cólica ela tem, ela tá assim se contorcendo toda, porque ela ainda não consegue fazer a evacuação. Então ela tá tentando achar a força ideal pra conseguir evacuar. Você tá falando que a minha filha não sabe cagar? Falou, é, ela ainda não consegue fazer cocô. Olhei pra minha mina e falei, ó, amor, e você achando que ia ser engenheira. Ela não vai nem fazer o Enem essa criança. A filha vai chegar pro Enem e o portão vai tá fechado, entendeu? Vai atrasar, todo mundo que atrasa pro Enem acho que não cagava quando era pequeno, não é possível. Pô, eu fiquei puto, não botei filho no mundo pra não cagar, que porra é essa, mano? Filha minha tem que cagar, tá louco. Mas passou algum tempo, senhoras e senhores, a alícia começou a fazer cocô, prova que o Activia realmente funciona, né? Mentira, não, eu dei Activia pro bebê, tá doido? Dei um caputino mesmo, eu falei, ah, se funciona com o pai, vai funcionar com a filha. Esse é o momento de saber se é minha meme, inclusive. Zoeira, pô, cagou sozinha, mais perto da minha filha, aligerando, assim. Fico falando esses absurdos, mas na verdade eu sou um pai presente, assim, eu tenho muito medo de não tá presente na vida da Alice, então faz tudo o que precisa, assim. Eu quero muito que ela me olhe como um herói dela, assim, sabe? Então não tenho frescura pra porra nenhuma, de verdade. Troco, dou banho, faço tudo, sem problema, assim. Fico com ela sozinha, pô, minha mina já tá naquele momento que precisa sair um pouco na rua pra ver pessoas, assim. Segundo ela, fica muito em casa, às vezes, olhando pra mim, embrulho o estômago, tal. Aí eu fico com a Alice, de boa, todo dia tava lá, tranquilaço, sozinha. Minha mina saiu, ficamos lá vendo o jogo do peixão, pô, o Vitor Ferraz, não cobria bosta nenhuma. Não acerta um cruzamento, aquele porra, vai tomar no cu nenhum cruzamento, nunca acertou um cruzamento na vida dele, assim. Vendo o jogo, de boa, a Alice aqui do meu lado, aí do nada, a Alice começou assim. Vai cagar, amor. Vai cagar isso, filha, caga, filhona, caga, caga, caga isso, caga, caga isso, filha minha, caga, pô, caga aí. Ela, hein, hein. Falei, cagou, sou um pai responsável, vou fazer o que qualquer pai responsável faria. Falei, vou trocar. Falei, levei pro quarto, tirei o macacão da Alice, eu juro por Deus. Mas tinha bosta até a barriga da criança, mano. A menina cagou pra cima, caralho. Porra, pra quem não sabia cagar, você fez pós-graduação agora, mano. Ela cagou pro alto. A merda da minha filha desafia as leis da gravidade. Ela é o Einstein da bosta, tá? Era um puta cu de chafariz do caralho. Só depois eu percebi, tinha um pedacinho de bosta no queixinho dela, tá ligado? Achei que ela tinha comido um choquito, sei lá, mano. Quando eu vi aquilo tudo cagado, eu falei, puta criança podre da porra, mano. Quarenta doenças no estômago, bebê. Você tá morta por dentro, cara. Que nojo que eu tenho de você. Puta que... Eu vou vomitar na tua cara, monstro. Eu falei, calma, calma. Mano, respira. Se acalma. Se acalma. Se acalma. Você é um pai responsável. Respirei fundo, porra. Sou um pai responsável. E fiz o que qualquer pai responsável faria. Fechei o macacão, fiz de conta que nada aconteceu. Pus de volta no carrinho, minha mina, que troca. Eu não vou mexer naquela coisa, não. Passaram-se alguns minutos. Chegou minha esposa. Lá de boa, vendo o jogo, o Victor Ferraz. Nada ainda. Aí, minha mina chegou. Falei, tudo bem? Falei, tudo bem. Falei, e a Alissa? Falei, dormindo até agora. Aí a Alissa começou. Me dedurar, ô filha da puta. Minha mina, nossa. Será que ela tá fazendo cocô? Falei, será? Acho que não, meu. Deve estar sonhando, porra. Não tá? Falei, mas de olho aberto. Eu falei, às vezes é sonâmbula. Eu não sei. Aí a Alissa. Minha mina, nossa. Acho que ela tá fazendo cocô. Fica aí vendo o jogo que eu vou lá trocar. Falei, tá bom. Pô, passou uns 10 segundos. Acho que só o tempo dela entrar no quarto. Essa mulher me deu um berro de lá de dentro. Foi o tempo dela chegar. Ela deve ter tirado o macacão. Ela virou e falou, puta que o pariu! Ela cagou pra cima! Falei, filha minha, filha minha, caga nessa porra.